Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê. E hoje estamos aí no Assassin's Creed Van Hala, dando continuidade então na Ira dos Druidas, na Irlanda. Vamos atrás então do próximo membro da Ordem, a Chama. Então, investiga a sepultura perto da cachoeira em Balinagal, um vilarejo queimado ao longo do rio Ban, sudoeste de Uster. Então, essa é a nossa pista, tá? Vamos lá no mundo. Ó, Balinagal. Tem que estar por aqui, isso aqui deve ser a cachoeira, então a nossa pista deve estar por aqui, tá? Então, vamos dar essa continuidade aí, vamos lá, vamos achar essa próxima pista. E vamos detonar com a chama, que eu suspeito que seja um homem. É, porque o último foi uma mulher, não foi? Não, a primeira foi uma mulher, depois foi um homem, agora deve ser uma mulher. É, agora deve ser uma mulher. Mas é isso aí, vamos dar continuidade então. É isso aí, se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho de notificações aí e compartilhar o vídeo com a gurizada e o pessoal de vocês, beleza? Beleza? Vamos nessa, vamos até lá então. Beleza, pessoal, cheguei aqui na parte da cachoeira, então. O vilarejo queimado, ele tá aqui embaixo, como vocês podem ver. Ó, vou dar uma acelerada aqui na Sony. Tá, o vilarejo queimado. E aí vocês seguem a cachoeira, que a pista tá aqui no túmulo. Aqui é a nossa pista. Pronto, bilhete encontrado na sepultura. Se você saber, isso aqui é a ordem de Danu, tá? Esses bichos aqui se chamam a ordem de Danu. Investigue as casas queimadas entre o Dique do Porco Preto e o Clodier, no sul de Uster. Mundo. O Uster tá aqui. Deve ser aqui, ó. Simbora pra lá então, pessoal. Vamos nessa. Beleza, pessoal. Cheguei aqui nas casas queimadas, como estavam falando, tá? É aquela localização que eu marquei no mapa mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Fica bem aqui, tá? Podem pegar como referência esse laguinho aqui e essa cidade aqui, ó. O barulho esquisito foi esse. Então vamos pegar a nossa última pista. Ah, antes eu vou coletar o baúzinho, né? Uh, tem mais um aqui. Peguei a pista já. A chama. E é um homem. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ordem de Danu. Kanloi, aquele das chamas. Ele pode ser encontrado queimando campos e cabanas ao norte de Dique do Porco Preto. Caraca, queimando cabanas. Pra que isso, cara? Merece a morte mesmo. Tá marcado no mapa. E logo em seguida ele já tá aqui. Oh, beleza. Adoro quando é rapidinho assim. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar esse cara. Preparar de queimar as cabanas das pessoas. Aham. Então tu gosta de lutar com espada grande? Vou lutar com a foice. Toma de volta que é teu. Vai aprender a não queimar as pessoas. Vai tomar um pisão. Que coisa séria, hein, cara? Ah, sério. Vai querer recuperar a vida. Tá, recupera. Vou te dar essa chance de viver, então. Pronto, recuperou a vida. Satisfeito? Oh, tadinho. Não vai rolar não, tio. Olha só que legal. Ele fica derrubando o cara. É, vou deixar meu cachorro lidar com ele. Ih, fugiu. Copo de misericórdia. Morto pela própria espada. Ótimo. Então. Morto. Próxima pista. Bilhete encontrado. Com a chama. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. A névoa. Então, a névoa vai ser o próximo, no próximo vídeo. Né? E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. Valeu, pessoal. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.